Olá! Hoje eu vou te apresentar o mais novo recurso aqui do Google Meet, que vai permitir uma melhor gestão da sua aula online. Se você quer conhecer esse novo recurso, fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Vamos então conhecer esse novo recurso. Lembrando que, conforme eu faço nos meus tutoriais, nós temos do lado direito a tela ou o ecrã do aluno e do lado esquerdo a tela ou o ecrã do professor. E que recurso é esse? Vamos aqui do lado do aluno e vocês vão ver que é um recurso de levantar a mão. Lembrando também que, para já, esse recurso só está disponível nas contas G Suite for Education. Então, vamos clicar. clicar. Vejam que o professor foi notificado e vai aparecer esse ícone da mãozinha na tela do professor. O professor também pode vir aqui em cima e vai então ter acesso a uma lista das mãos levantadas com um conjunto de alunos que pediram autorização para falar. Essa lista é construída em ordem cronológica, ou seja, quem pedir o primeiro vai aparecer na frente e assim sucessivamente. O professor pode baixar individualmente a mão de determinados alunos ou pode baixar todas as mãos, de acordo com o momento da aula. Se o momento não for oportuno, o professor pode baixar todas as mãos, que é o que eu vou fazer agora. notem que o aluno foi notificado e o anfitrião baixou a sua mão. Então, é uma ferramenta muito simples, mas que vai nos permitir gerir melhor a nossa aula online e as diferentes intervenções dos alunos, permitindo assim que os alunos só sejam autorizados a intervir em um momento adequado da aula. Então, hoje você conheceu mais esse recurso do Google Meet, que é levantar a mão e que faz parte de um pacote de atualizações que o Google tem vindo a fazer aqui no Google Meet. Quando houver mais novidades, eu trarei para vocês. Obrigado e até uma próxima.